Hello pessoal, sejam muito bem-vindos a um vlog muito especial porque hoje vamos conhecer os estúdios do Harry Potter Cá atrás temos o nosso Tomizinho, diz olá Tomi Bom dia pessoal Estamos na altura de pequeno almoço, porquê? Eu vou vos contar o quão foi o Lariante Nós chegámos ontem à noite e precisávamos de fichas obviamente para ligar o computador Para acarrar o telemóvel E o que é que aconteceu? O senhor do aeroporto, nós já fomos pecadidos, já pensámos assim Vamos comprar no aeroporto para garantir que vamos ter fichas Porque aqui no UK como vocês sabem é complicado porque não é compatível com os nossos equipamentos E o senhor do aeroporto vendeu-nos o adaptador errado Já caminhámos cerca de 30 minutos a pé para ir a uma loja de conveniência Depois não tinham Tivemos que apanhar um Uber para ir para uma zona mais central Para conseguirmos comprar porque nós estamos numa zona que é Não é King's Landing como no goto É King's King? Landly Landly Nós estamos sempre a confundir e dizemos sempre King's Landing por causa do Game of Thrones E esta zona é um bocadinho mais remota E assim mais de quintas e tudo Tanto que o sítio onde nós estamos alojados é super giro Já vos vou mostrar Chama-se mesmo The Barn Porque é dentro, como se fosse dentro de um estábulo Literalmente, mas obviamente tudo arranjadinho E lindo, maravilhoso, parece-me uma casinha super querida Mas eu já vos mostro tudo Nós literalmente vamos estar cá hoje o dia inteiro, às 24 horas E depois amanhã de manhã vamos embora É mesmo só para vir aos estúdios do Harry Potter de Propósito Porque os estúdios ficam a cerca de uma hora do centro de Londres Portanto é também assim numa zona um bocadinho mais remota E é por isso que nós também estamos aqui mais isolados do centro Mas nós estamos super contentes com o alojamento O alojamento é brutal E fomos ao Saintebury Fazer as compras Comprámos sopa Comprámos iogurtes Comprámos belvitas Sim amiga, lembrei-me de ti A Rita come todos os dias de manhã belvitas E eu lembrei-me dela por causa disso E temos aqui também pãozinho Comprámos este pãozinho assim escuro Que nós gostamos muito Queijo, enfim Já despachámos assim algumas comprinhas básicas Só para nós também podermos tomar o pequeno almoço E estarmos aqui mais à vontade na casa Visto que nós só vamos às 3 da tarde para o Harry Potter Portanto assim podemos almoçar qualquer coisa por aqui Porque efetivamente isto não tem grandes sítios para se comer E assim aproveitamos, carregamos tudo o que temos para carregar Despachamos-nos com calma E depois seguimos do Uber então Para o nosso plano maior Que é sem dúvida Usitar os estúdios do Harry Potter Estás entusiasmo lá Tomizinho O Tommy é huge fan de Harry Potter Eu considero-me um huge fan Tipo na minha cabeça Mas eu acho que sou um falso fan Porque eu não li os livros Oh Tommy, é a única coisa que tu não sabes Tu de resto percebes Mas eu li tipo os filmes tantas vezes Eu acho que me tornei um verdadeiro fan Converti-me de falso fan, verdadeiro fan por ver tantas vezes os filmes Completamente E ainda por cima o Tommy Bem, esta franja hoje não está a querer colaborar Porque eu ainda não lhe fiz nada Mas é engraçado porque eu achei que seria o presente ideal para o aniversário do Tommy Portanto, este é o presente oficial do teu aniversário do Tommy E ele está muito contente Porque eu sei que ele adorou a surpresa No ano passado viemos ver Years and Years Também por causa do teu aniversário a Londres E desta vez estamos aqui por causa de Harry Potter Harry Potter? Eu estou comendo, aguardando que o meu vídeo acabe de renderizar E Tomás, vale bom, está a ver Harry Potter Na caminha Ah, sério, tu não és isto Estou a recapitular Ele faz sempre isto, pessoal Não é quando vai a algum lado Já com Years and Years foi igual Ouviu o álbum 10 mil vezes É pronto É assim que estamos Vamos ver se eu vou conseguir fazer upload deste vídeo O quanto antes Que eu adorava que saísse ainda hoje e de manhã de preferência Portanto, vamos ver Wish me luck O pão é delicioso, by the way Já me estive a maquilhar, pessoal Entretanto, estamos com música de fundo Porque o Tomás está a tomar banho E ele adora ouvir música enquanto toma banho Por isso, vamos ignorar o som Se bem que agora acabou Ou ficou sem net Ou decidiu desligar, não sei Eu vou aproveitar só para prender aqui um bocadinho o cabelo de lado Porque infelizmente O meu alisador, eu acabei de perceber que ele não funciona Com a potência das fichas daqui Portanto, eu mesmo com adaptador não o consigo usar Que eu comprei mesmo este alisador pequenininho Até o comprei na box do Jumbo Ele é da Select Line E comprei mesmo já para estas coisas Visto que agora estou com a franja E eu só tenho a Steam Pod em casa Portanto, trazer a Steam Pod na mala não é fixe Principalmente quando vocês viajam em low cost E vocês querem trazer uma mala pequenina Já não preciso mais nada da minha necessaire Está tudo, está tudo que eu tinha para tratar a maquilhagem E cabelo está feito E vou aproveitar agora para passar um bocadinho de gloss nos lábios Porque é a única coisa que eu trouxe Eu esqueci-me completamente de trazer batom de cor Então eu acho que tem ali um gloss da Fenty Que eu tenho sempre dentro da mala comigo E vou só passar então aqui para deixar os lábios mais hidratados E tirei a base há bocadinho com uma toalhita Para ficar assim um bocadinho mais de cor Se bem que os meus lábios têm muito pouca cor Portanto, já, é o que temos Ora bem, almoço servido Fizemos uma pizza de pepperoni com cebola Ela tem super bom aspecto E também compramos esta aqui Que é com queijo ricota e espinafos Também parece ser ótima Mas nós vamos primeiro comer esta E depois logo vemos se nos apetece comer outra pizza também Quer já comer a outra também, filho? Claro que não Eita que está com fome Esse corpicho está claramente a ser feito massa gorda, Babon Não vamos entrar por aí Não vamos entrar por caminhos apertados Não podemos entrar por aí Portanto, vamos pôr esta a fazer também Bem, pessoal, acabamos agora mesmo de almoçar Estivemos a dar um jeitinho nas coisas E eu vou muito rapidamente só mostrar-vos como é que é o alojamento Porque eu sei que vocês gostam sempre de ver Se estiverem interessados ou se precisarem também do alojamento aqui perto do Harry Potter Eu acho que é uma boa referência Portanto, eu vou-vos mostrar tudo Temos aqui um Tommy que não está incluído no pacote Mas aqui é a porta da entrada, pessoal E aqui é uma cozinha E isto é muito giro porque parece que é quase no antigo estábulo Entendem? E foi todo renovado E é super bonito Depois tem aqui a caminha Estão a ver? É assim mesmo um estúdio Super fofinho Muito Pinterest Como vocês podem ver Aqui tem uma cómoda Uma coisa fixe que eu acho que pode ser importante de referir É que eles têm aqui secador Portanto, é muito, muito fixe Aqui isto é quase como se fosse um roupeirozinho Vocês colocam ali a roupa Que foi o que nós fizemos ontem Aqui vocês têm uma casa de banho A casa de banho também é super gira Uma coisa assim muito minimalista Com tudo o que nós precisamos E depois deste lado Tem então a mesa de refeição Que era onde nós estávamos a almoçar E um sofazinho Uma zona assim mais de lounge Também muito fofinha Só para vocês terem assim Mais ou menos uma ideia do espaço Que carinha é essa o Tommy? O Tommy já está Está ali a preparar um snackzinho de uvas E já está a pensar o quanto vai ser awesome Ele está Reparem só E se eu disser que vai ser mágico? Eu vou mesmo Até a mala Tipo, vai Tipo, bye Bem, já chegámos Da ponte de informações O bem galera é gratuito Portanto, eles dizem mesmo Para vocês deixarem o que quiserem Lá dentro Isso é fixe Temos os nossos passaportes Para Hogwarts E estamos aqui Na sala principal Para começarmos então a tour É isso, espetacular Como era de esperar E vamos agora começar então A nossa tour É isso, espetacular É isso, espetacular Estamos no set de Harry Potter, pessoal! Oh, meu Deus! Estão a conhecer a sala de jantar de Hogwarts. Foi gravado tudo aqui, os props, é mesmo tudo original. Sério, que fixe! A maquete final da sala que nós acabámos de visitar. Lindo, lindo, não me esqueço. Isto é de perder a cabeça. Vejam só, já estamos mesmo na parte onde a tour é guiada por nós. Basicamente na primeira fase são eles que dizem algumas palavras e algumas coisas relativamente ao filme. Mas depois a tour é completamente livre, vocês podem passear e ver tudo ao ínfimo detalhe. E a grande paixão do Hagrid tem um meme também que ele. Amoroso. E é tudo, tudo tão detalhado. O vestido que a Hermione utilizou no baile. Oh, cute! Aqui dá perfeitamente para ver a diferença entre efeitos especiais versus aquilo que eles gravam. Vejam só. Só para vocês terem uma ideia. Isto é o baile, não é? Com os efeitos. E depois a ser transformado no estudo. Que é a parte real, obviamente. Aqui temos o roupeiro. Vejam só. Um monte de próprios que vocês provavelmente já viram se são hardcore Harry Potter fans. Vão de reconhecer tudo. Os chapéus, as luvas. Depois também tem a parte de cabelo e maquilhagem. Tem as diferentes perucas dos diferentes atores, das personagens. Cabelo do pai do Malfoy. E há uma coisa super ficha. Há vários staffs em diferentes pontos da tour que vão-vos contar um fun fact que é quase secreto sobre o Harry Potter. E diz lá o que é que estavas a dizer também. Eu estava a falar dos gêmeos que supostamente eles são tão parecidos com a própria personagem. E que eles supostamente para irem às audições do Harry Potter faltaram às aulas para irem às audições. Tão bom. Portanto, são estas pequenas coisinhas, estes pãozinhos de magia que também dão um gostinho especial de estar aqui. Porque sabemos destas coisas que dificilmente sabíamos em outro lado. E vou-vos mostrar melhor a parte das escadas. Vocês sabem, as escadas no Harry Potter elas giram, elas não são móveis. Então vou-vos mostrar uma delas que está aqui exposta. Vejam só, juntamente com os quadros, que no filme mexe tudo o que não é. E estas são as escadas. Temos aqui também as torneiras. Dormitório dos Griffithers. Oh, Deus! Parece tudo tão grande do filme, sabem? Claro que isto também são, obviamente, pedacinhos. Mas é incrível como a visão do filme para o real muda completamente. Temos aqui todas as varinhas. E tem o nome de cada um deles. a quem é que potencia a varinha. Lembram-se do icónico espelho? Ah, vai ser! Olha que está aqui. Mesmo no início da tour vocês têm disponível estes passaportes. E depois têm diferentes pontos para carimbar então o passaporte. Estão a ver aqui no do Tommy. Vamos carimbando por cada zona que vamos passando. E depois também têm aqui algumas atividades. Nós é que infelizmente tínhamos lá os lápis e não os trouxemos. Mas depois vamos preenchendo. E é super giro. Porque assim torna a coisa um bocadinho mais interativa. E ele fica assim um bocadinho quase translúcido. É mesmo só o de calco. Só para vocês virem. Mostra-lhe Tommy. Fica assim com o clima, hein? A primeira entrada para o ofice do Double Door. Epic. Vocês não estão bem a perceber. Isto tem uma dimensão também. Incrível. Estamos neste momento no interior do ofice do tio Dumbledore. Vejam só. Eu sinto já muito a tornar perspectiva. Mas vocês não têm bem noção da magia que é estar aqui. porque literalmente vocês entraram no filme. É tão, tão bom. Memory cabinet. Ele roda. Ele é real. Montes e montes de fresquinhos. Vejam só. Lindo. O Tommy está a viver sua fantasia. Ao ler as suas memórias todas. Esquece-me. Isto é muito real. Todos os props. Temos aqui a Golden Snitch. The Illuminator. A Pedra Filosofal. A Pedra Filosofal. E atrás destas grades estão vários props. Vocês devem reconhecer nas filmes. Estão aqui todos canalizados. dentro desta cerca maravilhosa. Que não nos deixa passar para o outro lado. Vão ver a harpa. Os quadros. Lá atrás de Gis. Montes e montes de coisas. Do gabinete para as aulas de pressão. É verdade. Vejam só. Ele mexe sozinho. Mesmo como se estivesse a mexer. Temos aqui também. Os garments do professor. Professor Snape. Ali. Isto é só uma coisa mais mágica de ser. Vejam. Não nos podemos esquecer de uma parte fundamental de Harry Potter. Que são os animais. Então ali naquela televisão. Eles mostram como é que os animais foram treinados para todas as cenas. Fazerem parte do elenco. Vejam só. Isto foram todos os animais que participaram. A Head League. O Fang. Sim. Para fazer o Mrs Norris, por exemplo. Temos aqui 3 gatos diferentes. Nós nem sequer o vimos. Estão a ver? Fang. Mesmo imensos. Temos aqui o Corn Shanks. Nunca sei dizer bem isto. Mas isto era o gato da Hermione. E depois a Head League. Obviamente. Agora viemos dar um pulinho à casa do Hagrid. Ele o convidou para vermos café. Do Hagrid. Também estão ali as vassouras. Do torneio de Quidditch. Olha ali. O desenho. Do torneio. Ah, já. Vejam só. Aqui estão as vassouras e ali está mesmo a parte. Nós ali não podemos gravar. Nem fotografar nas partes verdes não convém. Eles pediram-nos. Portanto, eu vou-vos mostrar daqui. Vão a ver os painéis. Tudo o que era utilizado para os torneios. Fun fact. O ator que faz o Hagrid. Ele tem uma estatura média. Ele tem cerca de 1,80m. Então, eles criavam mesmo props. Coisas que fossem mais pequeninas do que as próprias roupas e vestuário que levavam espuma e muitas outras coisas para dar altura e volume à personagem. Super, super fixe. Uma curiosidade bem-mim incrível. E nos 2000, menos 2011. Vamos de boleia, Tommy. Isto é rápido. Chegamos a Portugal. É verdade. Nem precisamos apanhar a Bioma. Este é o exemplo perfeito do efeito que eles precisavam de fazer para que uma pessoa parecesse maior e outra mais pequena. Vamos ver. É assim, com duas mesas. E a cadeira do Hagrid era aquela gigante. E deles era aquela mais pequenina que era para eles parecerem minúsculos ao lado dele. Olhem a cenoura. Estão ali, olha ali, olha ali, olha ali. Cortar a cenourinha, lavar os pratos, cortar a cenourinha. Isto é que vão lá para casa, não era Tommy? Diz lá que não. Era ótimo. Ah, e cá está ela. Olha o Paco Máximo. Uma das cenas mais icónicas. Toda a gente sentada. E aqui no ecrã conseguimos ver o making of. Isto é incrível. Vamos entrar na Forbidden Forest. O chão é assim meio esponjoso, é estranho. Olha o Bull Buck. Olha as coisas. Os centaurs. Uau. Uuuu. 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 Ambaricadeirinha. Vejam só o cubo. E é mesmo, o comboio. Para irmos para Hogwarts. É oficial, pessoal, conseguimos. Chegámos a tempo do comboio. Vamos agora entrar para ver os doces, os cadernos, as memórias ali. Olha as gomas, já. Quero! Quintinho, sabias que eu fiz um teste e eu sou celebra? A sério? Sim. Nunca me enganaste. Sacana! E tu és o quê, sabes? Eu, quando estou bem disposto sou o Gryffindor, quando estou mal disposto também sou o Sabasar. Ok. Ok. O Harry e o Ron. E vejam, o ratinho do Ron ali. Tão, tão fofo. E aqui está o carrinho dos doces. Exatamente. Fomos maus turistas e não carimbámos tudo, portanto. Estamos a tentar sedimir-nos agora. E já passámos pelo menos dois carimbos que deveríamos ter passado. Este é giro. É giro? Ai, que fofo! Assim que depois vocês saem da plataforma, tem aqui este espaço cá fora. Com o Night Bus. Aqui também tem as Butterbeers. Outra cena super icónica, um dos filmes do Harry Potter, é o jogo de xadrez. Com as peças gigantes. E elas estão todas aqui. Esqueçam. Isto é ultra realista. É um trabalhão. De loucos. Voltando cá para dentro, temos a parte da criação das criaturas. E também da caracterização das personagens. Estão aqui imensos protótipos, imensa coisa que fez parte. Ali aparece um filmezinho também a mostrar as coisas. Vejam só os gigantes. Vejam. Que máximo. E há o livro. Top. E claro que a personagem é mais importante sempre. Tinha que ter aqui um destaque. Neste caso é o Dobby. Vou mostrar como é que fizeram a animação. Olha só o Dobbidinho. O Dobbidinho. Eu adoro ele. É a minha personagem favorita. E aqui temos mesmo a galeria dos Goblins. Vejam só. Este é chinês. Tão fofo. Esquece. O que é isto? É tão realista. TÃO REALISTA. Vejam só. Eram os meus pratos que eles utilizavam. E colocavam. Existem todos por trás. O verde. Vejam só. A quantidade de produtos. Muito bom. E casualmente entramos dentro do banco. Só assim naquela. Sério. Isto. É inexplicável. Acho que é o cenário mais figdinho. Ou mais real. Aquilo que realmente aparece no filme. Porque muitos dos cenários são só pedacinhos. E depois eles complementam. E este. É sem dúvida. O mais complexo. Sintam só o chão. Cada um dos postos. Bem. Está espetacular. Esquece. Os candeeiros. Esquece. Parece mesmo que estamos a ver o teu filme. Tommy. É bem giro. Só para vocês perceberem como é que os efeitos funcionam. Eles têm este protótipo gigante aqui. E depois. Em pós-produção. Inserem as pessoas. Inserem os lagos. As montanhas. Estão a ver? É. É tudo green screen. E eles trazem isto à realidade. Fazendo tudo isto. Com este protótipo gigante que está aqui. Que é gigante. Mas. Obviamente não dá para a roxita ficar ali no meio das montanhas. Por isso. Só para vocês terem mais ou menos uma noção. Isto é o tamanho de uma pessoa normal. Não é? Isto é o tamanho do protótipo. E chegamos agora. A parte das compras. Isto é a loja das varinhas. E nós ouvimos dizer. Que se vocês quiserem comprar uma varinha. Eles até aconselham. E com base no quiz. Ajudam a escolher a vossa varinha. É muito engraçado. Pessoal. Como vocês podem ver. Eu já estou aqui em casa. Estou aqui no tocador. Para vos responder algumas questões. Porque eu fiz várias publicações no Instagram. Relativamente à minha experiência no Harry Potter. E muitos de vocês enviaram mensagem. Para saber como é que as coisas funcionavam. Onde é que podiam comprar bilhetes. Como é que nós fizemos a nível de itinerário. Para então irmos aos estúdios. Como a nossa viagem foi 100% focada nisso. Eu achei que seria interessante então fazer um Q&A aqui. No final deste vlog. Que é para vocês também poderem esclarecer algumas das dúvidas mais frequentes. E vamos então começar aqui. Pelo post que eu fiz. Eu fiz este post no meu Insta Stories. E portanto vou ler as vossas questões e tentar responder ao máximo. Para que quem está interessado em ir. Ou que tem curiosidade em saber como é que as coisas funcionam. Eu conseguir ajudar da minha maneira. Eu tenho aqui várias questões. Mas assim aquela que me salta logo primeiro à vista. É o custo dos bilhetes. E se a entrada é totalmente livre para o público. No sentido em que qualquer pessoa pode comprar o bilhete. Sim. Vocês podem comprar através do site do Harry Potter Studios. Da Warner Bros. Eu vou deixar o link aqui em baixo. Caso vocês queiram fazer a compra. Eu fiz por lá e é 100% seguro. Portanto eles depois enviam os bilhetes diretamente para a vossa morada. Que foi o que aconteceu no nosso caso. E vocês também têm uma bilheteira lá. O que acontece? Como é uma atividade muito requisitada. Normalmente os bilhetes já estão escutados. Ou eles têm um número muito limitado de bilhetes. Então eu recomendo sempre que vocês comprem com antecedência. Para vocês terem noção. Eu planeei esta viagem em Fevereiro. Eu comecei a pensar nisto em Fevereiro. E marquei logo nessa altura. E por exemplo no mês de Junho. Só estava mesmo disponível este fim de semana por exemplo. Portanto até calhou bem. Porque bateu aqui com o freado. E foi super simples de fazer as coisas. No sentido em que não tive que estar a pedir ao Tommy. Para tirar dias de férias do trabalho dele para nós irmos. Outra coisa que também me perguntam é. Relativamente aos transportes. Como é que nós fizemos? E se é muito longe de Londres. Do centro de Londres. É longe. E eu vou-vos explicar o que é que nós fizemos. Nós no nosso caso. Aliás eu no meu caso. Porque eu planeei isto tudo. Porque foi o presente de aniversário do Tomás. Portanto eu é que acabei por construir o itinerário. E tentar perceber como é que ia fazer as coisas. Basicamente o aeroporto mais próximo da zona do Harry Potter. É o aeroporto de Luton. Que fica mais ou menos a 20 minutos dos estúdios. Portanto aquilo que eu fiz foi. Conseguir os bilhetes pela Wiz. Que é uma low cost. Que chegou há pouco tempo a Portugal. Portanto eu acho que. Neste momento que eu saiba. Existe no Porto e em Lisboa. Eu não tenho certeza se existe em Faro. Mas vocês conseguem comprar os bilhetes para Luton através da Wiz. E vocês conseguem então ficar a mais ou menos 20 minutos da zona que vocês pretendem. Eu no meu caso aluguei um Airbnb ali perto. Portanto nós estávamos a 10 minutos de Uber. Ou seja de carro dos estúdios. E foi isso que nós utilizámos para ir para lá. Eu sei que existem mesmo autocarros. Da zona mesmo central de Londres para os estúdios. Mas como nós não estávamos no centro. Porque não era esse o nosso objetivo. Nós já conhecemos Londres. Portanto só fomos mesmo para a atração em si. Acabámos por escolher então ficar mais próximo. E depois apanhar um Uber. E foi super confortável a viagem. Eu paguei cerca de 5€ de Uber. 5, 7 pounds aliás. Portanto fica no máximo a 10€. Com uma distância de 10 minutos. O que é ótimo. Portanto isso também nos deu alguma flexibilidade. E eu pessoalmente gostei muito disso. Porque nós conseguimos os bilhetes para as 3 da tarde. E em média eu diria que a visita. De vocês conseguirem ver as coisas calmamente. Dá para vocês fazerem a visita em 3 horas e meia. 4 horas. Que foi o que nós demorámos. Por isso como nós não queríamos estar a correr o risco também. De atrasos. Ou de não saber os horários dos autocarros. Nós decidimos ir do Uber. Outra pergunta que também fazem. É muito curiosa. É se as gravações do Harry Potter foram feitas em estúdio. Ou em diversos locais em Londres. Assim. O estúdio onde nós fomos. Foi literalmente o estúdio onde eles fizeram algumas partes das gravações. Obviamente que depois há coisas que eles gravaram na rua. Há outras coisas que eles fazem em pós-produção. Portanto. Nós estivemos no estúdio onde por exemplo. Tínhamos o banco. Que foi mesmo onde eles gravaram. Tínhamos também a parte da Diagonale. Que é aquela rua super conhecida no Harry Potter. Onde eles vão fazer as comprinhas para o regresso às aulas. Literalmente. Portanto. Existia várias coisas e vários cenários. Também. A zona das mesas. Onde toda a gente se reunia para jantar. Quando era aquele jantar gigante em Hogwarts. Também foram gravados lá. Portanto. Há diferentes cenários que vocês conseguem efetivamente visitar. E que fazem parte da visita. E uma coisa que eu quero desde já dizer. É que. A visita começa a ser uma coisa muito estranha. Parece que vocês entram. E que vão começar apenas com o museu banal. E depois tudo fica mais mágico. E mais incrível. Ainda relativamente ao itinerário. Eu não tenho aqui esta pergunta em concreto. Mas acho que é importante referir. Nós no nosso caso. Não conseguimos bilhetes para Luton. Outra vez. Quando fomos de regresso para Portugal. Não conseguimos bilhetes de Luton. Portanto. Nós tivemos que ir para outro aeroporto. E fomos para Steinstead. Penso que estou a dizer corretamente. Se não estiver. Corrijam-me nos comentários. Mas. Nós tivemos que ir para um aeroporto. Que fica a cerca de uma hora e meia de caminho. Nós o que fizemos foi. Do alojamento. Fomos do Uber. Até ao aeroporto. Do Luton. E depois do Luton. Vocês têm. Diferentes autocarros. E transferes. Que vos permitem ir para diferentes pontos da cidade. Seja para o centro. Seja para o aeroporto Steinstead. Também dá para irem para outro. Que é o Getwitch. Se não estou em erro. Portanto. Existem várias coisas. Que vocês podem fazer. Do aeroporto para aeroporto. E portanto. Se vocês tiverem na dúvida. Como é que tem que fazer. Caso não consigam ter. Os voos todos de Luton. Vocês têm essas conexões. Que ajuda bastante. Principalmente. Nestes casos. Em que. Vocês não conseguem voos. Por exemplo. Se vocês forem de Faro. Eu acho que a Wiz. Não existe. Portanto. Se vocês partirem de lá. Podem sempre ir para. Getwitch. Ou para Steinstead. E depois apanharem. Então. Um transfer. Para o aeroporto Luton. E depois apanharem. Um Uber. Ou um autocarro. Mediante. O tipo de alojamento. Que vocês desejarem. Bem pessoal. Eu acho que vou fazer aqui. O wrap up. Do nosso vlog de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Que este vídeo tenha sido. Não só divertido. Para vocês. Acompanharem a nossa experiência. Mas que também tenha sido. Informativo. Para quem quer. Experimentar. Ter esta experiência. E quem é. Tipo. Fanzaço. De Harry Potter. Tem mesmo que ir. aos estúdios da Honor Brothers. Em Londres. Eu 100% que recomendo. E por hoje é tudo pessoal. Mais uma vez. Espero que tenham gostado deste vlog. E que tenham um dia super iluminado. E é claro. Vemo-nos no próximo. Beijinhos. Tchau. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti